e boa tarde pessoal do YouTube eu sou Edson Silva do canal Vida Verde e vim aqui mostrar para vocês pessoal um vídeo muito legal e vim aqui de uma vez pedir assim a sua inscrição para o canal para ajudar esse canal crescer porque depois que você acabar de ver o vídeo talvez você esqueça de escrever você que não está recebendo aí as minhas notificações está chegando no canal assim pela primeira vez é que você possa dar uma conferida no seu Sininho aí de notificação né para ver se ele está notificando meus vídeos então pessoal esse é eu quero dar uma explicação sobre isso aqui ó que são perguntas de alguns inscritos do Facebook e no YouTube então aqui eu tenho uma sacola que está molhada com os enxertinhos lá dentro começando a sua brotação aqui eu tenho 3 eu teria três qualidade de manga em um pé só igual vocês estão vendo aqui porém é já está dando para ver de fora do pacote que duas pegaram e uma não então não está na hora de eu tirar o fitilho mas eu faço questão de tirar é o saquinho para vocês verem e também para responder a pergunta de uma pessoa que que me fez hoje ainda aqui pessoal ó a gente tira o saquinho o saquinho está meio molhado ainda né nós estamos com essa brotação meio um pouco amassada por causa é do suor que está dentro dela então aqui mostrando para vocês pessoal eu tenho eu fiz três enxertos nesse galho aqui ó eu posso perceber que um não pegou né e dois pegaram aqui né nós podemos ver que ele já está bem saradinho já ó aqui aqui dois pegaram né fazendo assim para ver direitinho aqui ó esse aqui deu uma bifurcaçãozinha esse aqui tá começando também dá uma bifurcaçãozinha espera aí o mais um pouquinho no vídeo que eu vou mostrar para vocês mais enxertos saradinho e que eu já tirei o fitilho e esse aqui infelizmente eu perdi ele eu tentei fazer três é qualidade é a manga espada e a manguita que eu tentei fazer e eu acho que se não falha memória manga adem uma delas perderam aqui na verdade eu não sei bem qual as que nasceram mas como a gente faz o vídeo é só para mostrar vocês resultado está aí o resultado e eu quero estar mostrando aqui ó eu vou tampar esse enxerto pessoal a gente tem que tampar isso aqui para mim vir furando a sacola devagarzinho aí quando eu quero tirar esse enxerto aqui de dentro do pacote eu vou furando a sacola devagarinho para ele acostumar com o ambiente externo então ele não está acostumado depois que eu quando eu terminar de filmar aqui eu vou ter que tampar ele novamente com a sacolinha vou deixar a sacola aqui eu tenho que tampar ele porque senão ele vai morrer porque ele toma aqui é um choque térmico assim que a gente tira e vou mostrar para vocês outro aqui que eu já tirei a sacolinha a mais tempo está bem saradinho esses enxertos eu chamo de garfagem lateral para vocês verem ele fundiu é pode observar que é o mesmo estilo daquele outro ali que eu acabei de mostrar ele já fundiu na manga ó pode observar mostrando esse agora subindo mais para cima no pé da mangueira mostrando esse também que só está com uma folhinha mas eu que interessa para mostrar é como ele está sarado né aqui ó no caso aqui ele já já fundiu com é a planta mãe aqui eu poderia estar cortando aqui e deixando esses dois enxertos uma vez que um é de uma qualidade e o outro já é da outra qualidade aqui nesse risco que vocês estão vendo aqui foi o mesmo que aconteceu naquele outro anterior que eu mostrei vocês aí ó aqui o enxerto morreu né entrou água ele apodreceu eu fiz aqui também dois eu fiz lá de cá aí entrou água acabou que um apodreceu e esse aqui está saradinho vocês podem observar ó bem fundido mesmo no pé da manga tá vendo aqui ó um pedacinho de casca que fica né vocês podem acompanhar que tem no meu canal esse vídeo aí quando eu fiz esse enxerto né a como que ele está está bem fundido na manga e mostrando para vocês esse aqui está top ó e já está quase na hora de soltar a floração a saber pessoal esse enxerto não é velho não esse enxerto se tiver muito muito aí é uns cinco meses se tiver muito então é isso aí que eu vim mostrar para vocês pedir já a inscrição no início do vídeo para quem não viu é o início direito eu pedi na inscrição vocês aí que estão vendo agora se inscreve no canal deixa eu seu like para esse canal crescer para vocês ver vídeo como esse hoje o vídeo é só é eu não vou fazer né o enxerto eu vim mostrar para vocês o resultado e é isso aí pessoal inscreva no canal deixa o seu gostei e para ajudar na ajuda desse canal e você que realmente gostou e pode fazer desse enxerto que ele é bem eficaz a gente retira a casca igual você tá vendo aqui deixa um pedacinho enfia a ponta do enxerto aqui e vem aqui passa a fita isolante até aqui então esse aqui eu já tirei o outro eu não tirei ainda e é isso aí pessoal um grande abraço do seu amigo Edson Silva fiquem todos com Deus